Subi precioso incenso Até o trono do Altíssimo Incensai o glorioso Antônio Com perfume suavíssimo Incensai o glorioso Antônio Com perfume suavíssimo Este incenso que queimamos Com profunda adoração São aromas preciosos Pra celeste habitação São aromas preciosos Pra celeste habitação Ó voz pietoso Antônio A quem adoro no céu e na terra Abre o tesouro divino E mil graças se encerra Abre o tesouro divino E mil graças se encerra Desta linda esperança Envolta numa alma fria Seja seita lá no céu Por Antônio e Maria Seja seita lá no céu Por Antônio e Maria Desta linda kind Tr צãs Amém Descurso Uma